Vocês estão ligados que a próxima temporada do futebol europeu já está aí, mano, e com elas vieram diversos uniformes tops, mano. Então hoje eu vou trazer uma lista com vários uniformes que vocês irão curtir nesse UFC 25 e na temporada europeia também. Já adianto que o meu top 3 ficou insano e eu tenho certeza que o top 3 de muita gente vai ficar muito parecido com o meu, hein? Ó, deixa o seu like e se inscreve, esse vídeo vai ter umas 10 partes trazendo todos os uniformes mais bonitos do UFC 25, UFC 25, FIFA 25 e do mundo do futebol. Hoje eu trago mostrando o site Mantos do Futebol, vou deixar o link do site aqui na descrição, lá contém todos os uniformes de times, eles sempre atualizam. O melhor site que tem pra você ver uniformes, e é lá, beleza? Não esquece também de deixar o seu like e comentar a sua opinião de qual uniforme que você mais gostou, o seu top 3 e qual você quer ver no vídeo que irá sair talvez na próxima semana, já mostrando outros uniformes e, ah, mano, confesso, esse ano praticamente todos os times estão com uniformes top de linha. Mas eu trouxe um aqui que também que tá ridículo, não tem como, mano, tem um laranja aqui, Senhor Jesus! Então, se inscreve, deixa sua opinião, seu comentário sempre ajuda, mano, e não esquece de deixar o like e compartilhar com o seu parceiro. Fala assim, meu parceiro, se liga nesse manto de futebol que você tá vendo, top, que você tem que comprar, mano. Nesse vídeo eu vou comprar uns 3, eu tô com certeza. Rapaziada, eu já trago de cara o uniforme mais bonito que eu vi até agora nessa temporada, beleza? Quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês acharam desse uniforme aí do Borussia. Mas antes eu quero deixar claro, eu tô todo agasalhado com o meu manto da Inter aqui ainda no peito, mas todo agasalhado, que aqui onde eu moro, agora já é litoral de São Paulo, tá um baita frio. Diz aí pra mim nos comentários sobre o que tá a temperatura na sua cidade. Mas enfim, essa camisa do Borussia pra mim é a mais bonita que teve nessa temporada lançada até agora, porque, mano, ela é linda demais, com essa gola aqui em branca, com a barra da manga ali em amarelo e preto, bem top. É uma camisa mais alternativa, não é a principal do Borussia, mas, mano, mesmo assim pra mim é a mais bonita dessa temporada. Essa aqui, com certeza, eu vou comprar, tá? Não original, obviamente, porque eu não tenho condições, mas, mano, vou comprar a réplica dela com certeza, mano. Uma das camisas mais bonitas que temos pra essa temporada, veja aí, mano, todo o design dela, beleza? Lembrando, claro, que eu tô pegando as camisas do site do Amantes do Futebol, beleza? Vou tá deixando o link do site aqui na descrição, lá tem todos os uniformes dessa temporada lançados. Mano, então tem muito uniforme bonito e esse do Borussia me encantou demais, mano. A cor dele é muito, muito bonita. Ele é uma cor de gelo, a cor do símbolo também foi moldada. De amarelo ficou só a lista na barra, né, mano? Ficou muito bacana. Galera, ainda no Borussia Dortmund, o uniforme 1 deles também, cara, pra mim tá sensacional. Cara, eu sou... eu não posso falar tanto do Borussia porque eu gosto muito da equipe, principalmente por conta das cores, que minhas cores pretas de lega são preto e amarelo. Black in yellow, black in yellow. Então, eu sou muito fã. O uniforme 1 deles também tá bem bonito, tá? Eu mereço ter uma notoriedade aqui no vídeo, obviamente. Acho muito top esse amarelão é destacado e aqui à frente, o vestido uniforme, bem top, né, mano? Eu ainda continuo estragando esse 1 em 1 no uniforme. Mano, deve pagar muito pro Borussia pra ficar estampado aí, porque é ridículo, deixa o uniforme muito feio. Sem eu falar, eu duvido você acertar qual é o time desse uniforme aqui. As cores não tem nada a ver com o clube, mas, mano, é muito bonita. Vou te dar 5 segundos. Mano, se não acertou, você tá desinformado, mas brincadeira. Mano, o uniforme do Young Boys tá bacana demais. Mano, esse azulão aqui tá sensacional com dourado ali. Uniforme bem top, foi lançado pra essa temporada aí. A Nike apresentou oficialmente o uniforme, a terceira camisa do Young Boys, beleza? Deve chegar o FIFA também, o Young Boys é um time pra gente sempre no FIFA. Então, mano, pega. Plus 500 ali, mano, Nike em dourado com YB, né, AB. AB não fica aí não, fica lá. Esqueci como é YB, mas fica bonita demais, né, mano? Aqui na aula de inglês. E sim, olha só a frente e verso do uniforme, beleza, mano? Posso... Esse aqui que já cortou um pouquinho aqui na minha pesquisa, mas, mano, tá muito bonitinho esse uniforme aí do Young Boys. Young Boys, detalhes, mano, totalmente diferente. O azulão aqui combinou com os detalhes aqui na... Na barriga aqui na frente da camisa. Tá muito, muito lindo, mano. Gostei demais. Velho, me surpreendeu. Ó, eu acho que esse uniforme aqui vai entrar no meu top 3 de mais bonito. O do Borussia é a camisa 2 deles, com certeza tá. Esse aqui também é um forte candidato pra estar no top 3. O que vocês acham dessa camisa do Frankfurt? Mano, eu sempre... Mano, quase todos os anos eu trago a camisa do Frankfurt aqui. Entrar Frankfurt. Porque, mano, é muito bonita. Ela é básica, né, mano? Tipo assim, o símbolo da equipe é muito bonita. Eu acho muito bacana, boa. É redondo com... Essa rave no meu aí, não sei. Muito linda, muito linda. Preto com vermelho. Mano, básico. Essa aqui é a camisa clássica, rapaziada. Então, não tem muito erro. Mais detalhes aí da camisa aí, ó. Mano, é... Muito bonita, mano. Não tem muito o que dizer. O Nike branco, símbolo vermelho. Detalhezinho aqui na gola, aqui em vermelho aqui também. Barra da manga em vermelho. Curto muito. É... Jobs Finder. É, mano, muito toque, hein? Olha, bacana demais, hein? De forma que eu compraria pra usar tranquilamente. Muito básico, casual. Eu mereço estar no vídeo também. Eu não sei se todas essas camisas estarão presentes, mas as camisas de coleção Retro que a Adidas lançou... Cara, é brincadeira, velho. É brincadeira. Olha a do Arsenal, que linda. A do Manchester United ali, como que o Sean está aí. A do Bairro de Munique, desculpa. A do Real Madrid. E, mano, a do... United? Caralho, a do United, pra mim, é a mais bonita, velho. Não gosto do United, mas cara... Mano, a camisa é linda demais, velho. Ela é linda demais. Olha só isso. Vamos ver se tem mais detalhes delas aqui. A camisa 3 do Arsenal. Mano, a do Arsenal não tá linda, hein? A do Arsenal não tá linda demais também. A azulão, assim... Esse símbolo da Adidas Retro, linda demais. Eu sou fanzaço da Adidas, tá? Prefiro a Adidas do que Nike, beleza? Não sou Nike boy. É... Emirates Flyer Battery. Mano, muito toque essa camisa aí, mano. Mano, essa cor, pra mim, é linda demais. Ah, olha só o style dela. Você é louco. Muito boa. Cara, eu só não lembro quem é. É o uniforme alternativo, tá? Eu só não lembro quem é o jogador, mano. Eu não vou recordar. A camisa 3 do Bayern também, muito bacana. Bonita. Esse símbolo aqui no meio ficou legal. O símbolo da Adidas, o símbolo do Bayern, acho que... Cara, acho que o símbolo do Bayern é antigo também, mas tá show de bola. Ah, velho, tá muito bonito. As 3 listras me encantam muito. Vou ser sincero, hein? A da Juventus, mano, bonita também. Bonita, não. Bonita, bonita. É, das que tem, ao menos gostei da Juventus, mas é muito bonita também. Muito bonita. Detalhes ali na camisa, legal. O logo também ficou muito bacana ali, o cavailho, né? Muito top. Ah, vamos ver aqui a do... Mano, essa aqui não tem jeito. Gente, essa camisa do Nérgida não tem como, velho. Mano, o... Caraca, né? Quem é que faz mais o Red Devils, aí, segurando o bagulhinho muito globo. As 3 listras aqui, vermelho, preto e branco. Simples da Adidas muito bacana pro tempo de hoje em dia, né, mano? Até a marca aqui ficou legal, mano. Se tirar, ficava bom. Mas ficou muito bom também com a marca ali, né? Com o Snapdragon ali. Ficou louco demais. Ficou muito top, mano. Ficou muito bom. E a do Real Madrid também não tem o que dizer, né, mano? Nossa, que bacana. Essas camisas retrôs, a Adidas acertou muito. Eu tenho certeza que essas camisas irão vender bastante. A Adidas acertou nessas camisas retrô. E na do Real Madrid, né, mano? Aquela laranja do Real Madrid também é muito louca. Provavelmente, teremos ela mais pra frente. Outra camisa também que eu achei muito bacana foi essa do Ajax, mano. Muito legal, né, mano? A Ajax sempre tem camisas muito bonitas, tá? Sempre toda temporada assim. São as camisas bem top. Essa aqui é as livras bem diferente, é... Em vinho e um verde musgo. Verde meio diferente, mas, mano, muito legal ali. Mudou toda a estética da camisa ali. As cores, né, tipo assim, não aquele vermelhão. É bem um vinhozão mesmo, né? Um vinho bem escurão. E o logo acompanhou, né, mano? O logo foi junto e ficou legal isso também. Eu gosto de alguns uniformes quando... A camisa vai acompanhando... O logo vai acompanhando a cor da camisa, né? O uniforme do Ajax é esse aqui. Ficou legal demais, ficou bacana. Ficou lindo bastante, ó. E o que o Reds é bonito também é brincadeira. Eu não sou de energia macho, não. Mas o Reds é... Cara, presença, hein, mano? Você é louco. Bacana também. Esse do Ajax merecia estar aqui. Olha, essa camisa aqui do Liverpool foi, mano. Preta também. O cara, o Liverpool também é um time que sempre tem esse uniforme muito bacana, né, velho? Sempre bem top dos uniformes do Liverpool, né? Do Red Devils. Red Devils, não. Meu perdões que estão se dando esse de Liverpool. Meu perdões. Meu perdões. Mas, mano, essa tá muito bonita. Preta com azulão. Essa azulzinha, mano... Esse azul é muito bonito, né, rapaziada? Temos que ser sinceros. Esse azul aqui é muito bonito. O símbolo do Liverpool é lindo. Um dos mais bonitos que tem é esse símbolo do Liverpool. Vamos ser muito sinceros. Eu adoro demais. Eu adoro demais, mano. Vamos ver aqui. Camisa reserva, né, pra essa temporada. Cara, olha só que beleza de camisa, né? Nossa, esses dois detalhezinhos aqui, ó. Puxando aqui, dá um destaquezinho. Roda toda preta. Manga aqui, ó. Azulzinho. Podia ter um pouquinho mais de toque desse azulzinho aí, na minha opinião. Podia ter? Podia. Mas tá bonito. Podia ter um toquezinho a mais ali em alguma coisa diferente. Sei lá, o símbolo da Nike, né, por exemplo. O patrocinador. Ou se o símbolo, o símbolo, o logo da Nike que o patrocinador acompanhasse. Mas ficou legal essas três cores aí. Branco, preto e o azulzinho aí. Ficou, cara, show de bola. Olha só, né, detalhes delas aí. Mano, do lado esquerdo do peito, Limebird. Novamente representa o escuro e aparece em branco. Enquanto no lado direito do peito, o Swash. É a vista da mesma cor. Bacana demais. Todo ano eu trago um uniforme rosa, hein. Aqui nos meus vídeos, porque eu sou muito fã do uniforme em cores rosas. Mas, mano, esse aqui tá muito bacana da ombro. Com o Yp Chantal, que acabou de ser promovido a Premier League, né. Mais, menos, igual, divisão em vezes. É muito... Mano, muito bacana. Rosana aí. Você tá ficando com... Ah, é, rosana, né. Muito louco. É... O Yp Chantal, recém-promovido. Mano, muito legal, ó. Porque... Tem um rosa. Tem as lixo. Tem muito detalhe na camisa. A gente tem que parar pra observar. Tem muito detalhe. Deixa eu ver se tá com a coisa explica. É... O terceiro uniforme deles, beleza. Mas, cara... Muito lindo. Eu não sei muito o que dizer. É... Transpiração Soulful Peak. Apresentado de chalés e cônicas espalhados pelo contato. Cara, velho. É inspirado em um castelo. Que ficou famoso pela faixa de Ed Sheer. Castle on Hire. Então, legal. Mano, muito bacana, mano. Muito bacana. Esses detalhes em branco no uniforme destacou. O que eu mais gostei, sinceramente, também, foi a logo ter ficado rosa, né. Porque o Yp Chantal tem umas cores. Acho que nenhuma delas, né. Na logo, parece ser bem rosa. Então, mano, muito legal. E o coraçãozinho aqui na parte traseira do uniforme é muito louca, né. Na parte posterior, legal. Um dos times queridinhos da última temporada, Luta on Tal, também. Esse ano vem com uma forma bem bonita. Dessa vez, dá a ombro, tá. Utilita. A gente patrocina no... É, tá legal. O logo, né, do Luta on Tal também foi alterado, né. E, mano, o uniforme ficou clássico. Clássico e tradicional. Branco. Todo branco. Aqui, cores preto. Umas coresinha diferentes, né. O vermelho, branco e preto aqui. Embaixo. A gola. Gostei muito. Duas cores da gola aqui. Ó, metade preta, metade preta. Ficou show. Show de bola. É, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. É mais um uniforme. É... Mano, muito bom que esse aqui ficou, hein. Mano. Bom, o laranja eu gosto, mas não era o foco do vídeo, né. O foco era o branco. Mas, enfim. O uniforme do time dele não ouve se igual a machete do branco. Eu nada bom que eu acho que não. O uniforme desse também é um uniforme desse que é bem bacana. Era pra vir um meu topão de quebra-meu três aí. O principal, bem bacana, entendeu. Bonito, hein. Bonito, hein. Bonito pra caramba. Diferente, a listona aqui, branca aqui, ó. Bonito, hein. Olha, a ombro acertou, hein. Os três uniformes do LutonTal estão bem bonitos, hein. A ombro acertou muito nesse aí, velho. Acertou muito aqui. Ó, mas esse branco, velho, que isso. Tá sensacional, mano. Caraca, mano. LutonTal Football Club. O detalhe da ombro em laranjinha ali, nossa. A ombro acertou demais nesse aqui, mano. Nossa, ficou muito louco. Muito bacana mesmo. Esse aqui ficou muito bacana mesmo. Parabéns, ombro nesse aqui. Vocês acertaram em cheiro. Rapaz, esse uniforme do Now Up City... Tá no meu top 3 com o do Borussia, com o do Young Boys. Esse aqui é o top 2. Nossa senhora, que uniforme lindo. Velho, branco. Nem sei se é branco, velho. Mas, nossa, olha os detalhes verde e amarelo ali. É muito louco na gola e na manga. E a camisa, a cor ficou muito louca, né, mano. Barclay ali, o nome. Sempre esqueço o nome dessa marca que vai por cima deles, mano. É, mano. A cor predominante tem como cor... A terceira camisa do Now Up City tem como cor predominante o marfim perolado. A gola redonda é verde com frio, sempre que é amarelo. Nossa senhora. Como é o nome da cor? Marfim perolado, hein. Caraca. Muito bacana, mano. Essa aqui ficou linda demais. Vamos ver se a gente tem frente de verso do uniforme. Tem. E a roberta do uniforme também ficou muito louco. Cara, sem zoeira. Essa aqui não me surpreendeu. Eu não tinha visto. Essa aqui foi a primeira vez que eu disse no uniforme. Ficou bacana, nossa. Me surpreendeu demais, velho. Demais, demais, demais. Ficou bom. Tá no top 3 aí. É Borussia, Young Boys e esse... Cara, não sei se eu sou a minha ficha de Young Boys não, hein. Vai, Borussia, Young Boys e agora é esse. Meu top 3 aí tá formado até aqui. Vou pensar pra vocês que esse uniforme do Benfica... Tá acirrado ali com o Now Up City pra entrar no meu top 3, hein. Velho, que uniforme... Nossa, essa aqui é a Didas School Achou, mano. Acertei pra cara. Que combinação de cores foram essas que seriam formes da Benfica, hein, mano. É, pegada casual para o torcedor de 21 dos mantos dos encarnados. Não só em dia de Young, mas também no dia a dia. Ou, com certeza, se eu tiver sequência, só que eu usaria, velho. Vou achar logo a foto do uniforme. Esse aqui. Nossa. Parece de treino, parece. Mas é muito lindo, né. Não entra no próprio preso, não é. Essa cor verdezinha aqui, diferente. E a logo do Benfica acompanha também a cor, né. Não tem o vermelho do predominante do Benfica aqui, por sinal, uma das mais bonitas também que eu acho. Caraca, velho, muito lindo. As três listas aqui. Detalhezinho de laranja na bola também destacando, deixando diferente. E essa cor predominante cinza. Assim, uma cor, bem velho. Eu vou ser obrigado a retirar algum dos três times do top 3. Obviamente, a do Borussia não. Mas, no West City e o Young Boys vão sair para essa camisa da Roma, velho. Caraca, meus amigos. Que uniforme lindo. Que uniforme lindo, velho. Meu Deus do céu. Eu não tenho muito o que falar. A nova camisa reserva da Roma. Nossa. Caraca. Caraca, eu te demente pela marca. Olha. Olha a logo do uniforme. Meu que um lobo. Nossa. É top 1. Desculpa. É top 1. Não. Top 1 é essa. Borussia é 2. E a do Young Boys terceira. Nossa senhora. Que isso, mano. Velho. É tipo um machado de laranja na região frontal como se fosse feito por os três. Que louco. Que louco, meu Deus do céu. Olha isso. Mano, olha os detalhes aqui. A logo. O patrocinador encaixou certinho também. Adidas. As três listras. Meus amigos. A gola é V. Na cor predominante. Com frio de laranja na nuca. E com a cor volta aparecer nos ombros. As três listras aparecem. No peito. O lobo teto é aplicado em laranja dentro de um bordo. E também ganha manchas de spray. E já o logo da Adidas é o patrocinador macho para parece em bordura. Mano. Sensacional. Cara, de verdade. É o top 1. Eu acho que tem um que pode ser candidato a tirar. Mas, mano. Muito difícil. Essa camisa aqui. Se eu achar onde eu sempre compro. Vai ser com certeza que eu vou pegar. Primeiro ela e depois a do Boruss. Não. Desculpa, Boruss. Mas, mano. Essa tá linda demais. Cara, como sempre. Eu trago um uniforme que não me agradou. E esse ano não vai ser diferente. Esse ano o uniforme que não me agradou muito foi a do Valencia. Tudo bem que é a cor do Valencia, né? Vermelho, laranjão forte. Mas, sei lá, né? Com um verde, mano. Se um branco aí. Queria legal. Mas, esse verde aí parece o uniforme da costa do Marcio, né? Sei lá, também. Não gostei da do Valencia. Mas, a do Olimpíaco de Marcelo, eu já gostei. Não sei porquê. Laranjão com azul pra mim. Com o Domásico que com o verde, né? Até porque o laranja, né, mano. O azul deles é bem bonito. E tem um detalhe legal na manga, né? Como se fosse, ó. Como que é a bandeira, aquela bandeira quadriculada, né? Vitória, legal, né? Acho prazer. E o bom que os caras foram espertos. Não colocaram quadriculada aqui na gola. Tudinho. Aqui, colocaram azul ali. Já não ficaram tanta baianagem. Mas, mano, ficou bonito esses detalhes aí. Gostei. Obviamente não dos meus favoritos, mas achei bonito pra ressaltar também. E tem uniformes laranjas bem bonitos. King Young Boys. Desculpa, mas... Vocês vão ser removidos do meu top 3. Com a Borussia, Roma e Napoli. Roma. Borussia e Napoli. Que esse uniforme da Napoli é lindo demais. Primeiro porque a Ramanio patrocinando já é muito diferente, né? A Ramanio patrocinando, patrocinando a camisa do time, é diferente. Olha a logo. Que lindo. Só uma bússola, não sei. Ficou legal. Só esse MSC é muito grandão que eu não gostei. Linda essa moça. E, mano, olha a gola. Olha a panha gola. Olha a gola. Olha a gola. Olha a gola. Que delicadeza pra fazer a gola. Tem a gola e ainda tem uma UV aqui. Destacada com preto lindo. Sem traçadinho. Cobre oca. Olha a mulher trajada, velho. Dizem que roupa de time na praça aí. É a mulher contra diz isso. O maluco tem muito trajado ali. Ficou louco demais. Ficou muito da hora. Ficou top. Com certeza. Top 1 aqui. Ficou top 1 não. Calma aí. Top 3. Primeiramente eu ia ter que trazer a versão dela. A camisa é onda Napoli, né? Porque, meu, que coisa espetaculazo. Lá onda Napoli também sempre muito bem bonita. Agora você vê o uniforme com todos os vitais. Azul Celeste tem como destaque o moseco com diversos escudos do time. Espalhados pelo corpo. Os escudos. Ah, tá legal. Vários escudos do time espalhados pelo corpo. Bacana. Vem ter uma pegada do uniforme lá o segundo, né? Mas azul Londês bem bacana. Vamos ver se a gente acha que vai achar. Vamos encerrar o vídeo por aqui, mano. Eu trouxe bastante uniforme esse vídeo hoje. Mais do que era esperado. Mas eu trouxe os mais bonitos, na minha opinião. Quero saber de vocês. Quais que vocês mais gostaram aí? Eu já disse. Meu top 3. Roma. Borussia. E Napoli. Cara, tá sensacional na forma desses testigos. Não esquece de comentar o que mais vocês gostaram. Qual vocês querem ver nos próximos vídeos. E não esquece de se inscrever. E até a próxima. Tchau. Tchau.